Ah, essa história é muito boa, eu tava louco por esse momento aqui. Pra você que tá em casa, vim. Vamos lá, é o Caldeirão com as suas boas surpresas e superações. É disso que eu gosto. Representando Mancha Verde, recebam com muito carinho uma salva de palmas. Raonet Inar, de 19 anos. Solteira, a auxiliar administrativa, está no primeiro ano do ensino médio. O nome da sua fantasia não poderia ser melhor. Superação. E a frase que rege a sua vida é a seguinte. Vocês riem de mim por eu ser diferente. E eu rio de vocês por serem todos iguais. Que responsabilidade, hein? Muita. Olha, posso falar? Quando hoje de manhã a gente faz uma reuniãozinha antes do programa, passando o que vai acontecer. E a gente se passa, porque, cara, eu achei o maior barato, cara. A hora que me falaram, eu fiquei, foi, pô, maneiro. Eu acho que esse programa que tem tantos exemplos, bons exemplos e tantas histórias inspiradoras, eu fiquei contente com a sua participação de verdade. Obrigada, eu queria até agradecer ao presidente da escola, Paulo Cerdan, que confiou em mim, né? Mesmo pela deficiência, porque no ensaio eu estou sempre lá e tal, mas nunca imaginei. Mas eu queria agradecer a todos e ao meu presidente, Paulo Cerdan. Eu não consigo, minha curiosidade está me matando. Eu quero que você me conte um pouco da tua história, Raunê. De onde você veio, para onde você está indo e como é que você veio parar aqui? Então, eu sou de São Paulo. E meu irmão, que é diretor de aula na Mancha Verde, falou, vamos, 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 porque eu sempre gostei. E eu falei, ah, mas eu não sei se vão me aceitar na aula de palco. O que aconteceu com você? Qual é a tua história? Eu tive câncer aos oito anos. E aí, com nove anos, eu decidi amputar a perna. Eu conversei com a minha mãe, com o médico, e decidi que eu queria amputar para não sofrer mais. E você continua sambando, continua, você tem uma vida 100% normal. Sempre, eu vou para o samba, vou para o baile funk, vou para tudo. Tudo quanto é lugar, sozinha. A gente teve uma história no final do ano passado do Ítalo, que é um menino muito bacana, que perdeu as duas pernas com 11 anos num acidente de trem. E hoje ele tem 21, a gente contou essa história. Mega atleta do skate, também um exemplo de superação muito bacana. Fiquei feliz de você estar aí, de verdade, orgulhoso de poder colocar as diferenças para inspirar as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Alguma pergunta, corpo de jurados? Quais são as maiores dificuldades, assim, dessa deficiência? A única dificuldade que eu tenho é de andar com alguma coisa na mão, só. Tipo, eu namorava, então não dava para andar de mão dada. É, mas dá para andar do ladinho, assim, dar um abraço. Mas é as únicas coisas. Eu não tenho falta da perna, eu tenho falta dos braços, porque eu seguro o amuleto. Faz sentido. Bom, mas é o seguinte, isso aqui é um concurso e você é igual a qualquer uma aqui. Mesmo diferente. Portanto, quebra tudo, representante de Mancha Verde, Raoni, da Silva Oliveira. Tchau, tchau. Que figura, tá aí. Os aplausos para a Raoni Tinar, representante da Mancha Verde. Fone de bola, Raoni. Muito bem, belo exemplo aqui na Musa do Carnaval 2012. São sete representantes das 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo.